Olha lá perto da menina que eu tiro a foto Eita, aí dá Guerreira Já tá vencendo a primeira etapa, hein Tá doendo muito aí? Olha pra ela Olha pra ela, que ela é linda É, pia Caralho Já sabe falar o próprio nome, hein A pesada Você quer ficar lá perto, meu Camilo? Fica só perto da moça Será que eu já tiro a foto?